Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Angelo é o que vos fala e hoje vocês me acompanham aqui em mais um episódio do jogo Saints Row 4, roubei aqui um carro da polícia, eu tenho nitro nele, quando eu to com nitro no que eu bato, eu explodo, se eu bater em carro, se eu bater em prédios, claro que eu não vou destruir, e Trust and Obey ali escrito atrás do carro da polícia, olha só o traje novo que eu comprei. Eu não sei como Jogos. Kinsey, estamos prontos. Eu estou enviando a Sid a jailbreakação. Algumas conseqüência? Quando você está dentro de Matt's virtual oublia, tem uma chance que eu vou se concentrar com a intrusion countermeasures, então atenção para a consola de comandos. Algumas conseqüência eu entendi? Não se fizesse. Gostei. 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 Matt Miller, o self-proclaimed hacker-god, ran all the cyberterrors into the Syndicate back in Steelport. No? Ele é Asha's right-hand man in MI-6. Eu só espero que nós possamos confiar como ela. Gostei. Pelo jeito estou de novo No mundo de Tron Ganhei o que? Ganhei um tanque agora No Central The Third No jogo anterior Da franquia Tinha algo parecido Inclusive eu mostrei para vocês no meu canal A roupa que eu estou usando também Já tinha algo parecido Que eu mostrei no meu vídeo Do Central The Third Uma roupa bem parecida Que inclusive essa roupa parecida tem aqui Nossa que dificuldade Destruir esses carinhas Vamos passar por cima deles Porque está difícil Acertar eles com o tiro O jogo ele começou muito legal Eu falei para vocês No meu primeiro vídeo sobre esse jogo O jogo começa muito cinematográfico Muito legal Pura ação Pura loucura e divertimento Você acha bem legal A segunda etapa Depois que você passa os 40 minutos de jogo Que foi o que eu mostrei no meu primeiro vídeo Ainda é legal Mas é mais legal para quem não jogou as DLCs do Central The Third Porque tem os poderes Você começa a ganhar os poderes É bem legal Eu não estou sabendo o que eu tenho que fazer aqui Isso aqui não destrói Deixa eu dar uma caçada por aqui no que eu tenho que fazer Então ainda é bem legal Porque você vai descobrir novos poderes Tem poderes diferentes do que você tinha no Saints Row anterior Mas para quem não jogou nenhuma DLC É mais divertido É tudo novidade Para quem já jogou como eu E olha só onde o desgraçado estava escondido Eu procurando o que fazer Tinha uma motinha escondida Atrás das linhas de comando Vê que desgraçado que é Esse cara Apareceu outro tanque aqui Aliás, vários tanques Para eu destruir E eu não tinha percebido antes Que eu podia movimentar o canhão também Eu achei que eu tinha que direcionar o tanque Em direção ao meu alvo Olha que jumentice Destrói Gate Key Preciso destruir isso aqui agora Bom, vamos lá Então o jogo começou muito legal para todo mundo Segunda etapa O jogo é muito legal ainda Para quem não jogou as DLCs Mas já dá um Aquele ar de déjà vu Já vi isso aí Passou a segunda etapa Que foi o que eu mostrei No meu primeiro vídeo do jogo O jogo fica um pouquinho repetitivo Já não traz muita novidade Aí você começa a identificar bem O que é o jogo mesmo O jogo não se mostra Um Saints Row 4 Não parece um Saints Row 4 Parece uma expansão Do Saints Row The Third Então você tem os mesmos trajes Os gráficos são os mesmos A jogabilidade é a mesma O que muda é que agora Você está no mundo ilusório Em um mundo de programação Em um mundo de computador É isso que muda Se criou uma história diferente Claro, uma continuação da história Mas por enquanto Eu acredito assim Que o começo foi muito legal E eles devem preparar Um final legal também Geralmente até final de DLC De Saints Row É bacana Mas o decorrer do jogo O que está ali Entre o início e o final Por enquanto Não está parecendo tão legal Está me decepcionando Não é que não é legal É legal Mas está aquém do que eu esperava Realmente por enquanto Não vejo Não enxerguei O Saints Row 4 É uma expansão Do Saints Row The Third Isso aqui Não enxerguei Esse Saints Row 4 Estou gostando? Claro que eu estou gostando O Saints Row é bacana Agora Até este momento Que eu estou jogando o título Até agora Até o momento Se alguém me perguntar Ah, eu joguei Saints Row The Third Vale a pena comprar? Você gostou muito Do Saints Row The Third? Gostou pra caramba É o estilo de jogo Que você gosta? Então compra Tudo bem Vale a pena Ah, agora Eu nunca joguei Saints Row Não joguei o The Third E não joguei Não comprei esse 4 agora Qual que eu compro? Eu recomendo Que você compre o The Third Por enquanto Claro Talvez o jogo evolua bastante Apesar que não sei Porque eu já avancei Até nem avancei tanto no jogo E até onde eu estou Que é mais pra frente Do que eu estou aqui Eu já cheguei em 20% do jogo E você não deve terminar o jogo com 100% Geralmente você termina com Vai 50 Talvez 60 Talvez 46% Então talvez Eu já esteja próximo da metade Com 5 horas de jogo Mais ou menos foram 5 horas de jogo Pra eu chegar em 20% Na verdade 19% 5 horas de jogo Pra chegar em 19% do jogo Então o jogo deve ter aí Sei lá Talvez Chegue a 15 horas Não sei É um bom tempo O tanque vem todo brilhante Quando você dá o primeiro tiro Ele apaga o brilho Dá o segundo tiro Aí ele destrói Nossa gente Atirando em mim Tudo quanto é lado E essas linhas de comando É na tela A mulher não faz nada I play Global Termo nuclear War Ai meu Deus The only winning move Is not to play É lógico Se você jogar guerra Termo nuclear Você vai perder Todo mundo vai perder Tá aparecendo ali Os comandos Escritos ali do lado Do canto superior esquerdo Da tela Ai meu Deus Ai meu Deus E agora Perdi meu tanque Ai Jesus Pra onde que eu vou Meu Deus Get on bike A moto A moto do Tron Puta cópia do Tron Já falei pra você No meu vídeo anterior Né Cópia de vários filmes E vários jogos Que você vê a referência Durante o jogo Olha que bacana Deixa eu tomar cuidado Pra não sair voando Daqui Não cair Né Eu tenho 3 minutos Pra chegar Na Io Tower Vamos ver se eu chego lá Nossa Que caminho do além é esse A torre tá lá Pro outro lado Então você Você não jogou nenhum Não jogou nem o 3 Nem o 4 Se você Nenhum não né Se você talvez tenha jogado O 1 e o 2 Mas não jogou o 3 e o 4 Por enquanto Eu tô achando mais legal o 3 Por enquanto Por enquanto eu recomendo Que pegue o 3 Tem até a versão completa Que já vem com todas as DLCs Que você pode comprar Aí melhor ainda Porque as DLCs são Muito divertidas Mas o jogo tá bacana Tô gostando? Tô Mas tá aquém do que eu esperava E não vejo Não enxerguei ainda Por enquanto Até agora Com 5 horas de jogo Que eu estou Mais à frente Do que eu tô mostrando aqui Pra vocês agora Então até agora Eu não enxerguei Esse Saints Row 4 mesmo Por enquanto Expansão do Saints Row 3 Olha Mas que caminho Dos inferno é esse? Você tem que dar a volta Em tudo aqui Pra chegar na tal torre? Nossa senhora É tipo um labirinto Não é um labirinto não Porque tem um caminho só Só que o caminho É todo torto Gente atirando em mim Não tô nem preocupado Com esse pessoal atirando em mim Eu não consigo atirar Porque o que eu atirava Quando eu tava no tanque Era o gatilho da direita O gatilho da direita Acelera agora Eu não tenho tiro Já apertei aqui Tudo quanto é botão Mas eu não tenho tiro Essa moto aqui Não atira O gatilho da direita O gatilho da direita Musiquinha nos 80 né Eu deixei aí um bom tempo A música Pra vocês repararem Como é difícil Fazer uma música Que chama atenção Eu tava destacando isso No jogo do DuckTales Eu mostrei o jogo Eu mostrei o jogo DuckTales Pra vocês E destaquei a música Que é uma música repetitiva Porque toca aquela música ali O tempo todo Mas é uma música bacana Você não enjoa da música Você escuta aquilo ali A fase toda Às vezes leva meia hora Lá numa fase Meia hora escutando A mesma música E você não enjoa Aqui não Já tem uma musiquinha Que você escutou dois minutos E você já tá irritado Já tá querendo matar o DJ Ou matar o compositor Dessa música Vamos dar um turbo aqui Pra chegar no alto da torre Olha que legal O que é isso? Bom, ele está me dando opções aqui. Ele me deu duas portas, bem Matrix, muita cópia de Matrix, como eu falei no meu vídeo anterior. Eu posso ir para a porta azul para dor e sofrimento, tentar continuar a salvar meus amigos. Continuar fazendo o que eu estou fazendo aqui. Ou posso ir para a porta vermelha, que ele vai libertar toda a humanidade, só que eu vou morrer. Se eu entrar ali, eu morro. Ele me mata, mas a humanidade toda está livre. Claro que isso é golpe, né? Mas, como eu sou um cara muito bonzinho, eu vou salvar a humanidade e entregarei minha vida em prol da humanidade, já esperando o golpe que vai vir nisso aí. E acabou o jogo. Claro, você morreu. Entreguei minha vida, morri. Você entra na porta vermelha, acabou o jogo. É uma brincadeira, claro. Isso é uma brincadeira. Você não pode escolher a porta vermelha, tem que escolher a porta azul. Então, eu vou voltar aqui, apertei Start, senão eu ia ficar passando a vida toda. Olha lá, Retrie for Checkpoint. Porque eu morri, morri mesmo, realmente. Então, eu vou ter que iniciar aqui de novo o Checkpoint. De novo, ele vai me dar as duas opções. Se eu escolher morrer, a humanidade está salva, mas o jogo acaba. Ninguém vai querer que o jogo acabe aqui, claro. Então, eu sou obrigado a escolher a porta azul se eu quiser continuar o jogo. Do or die, make your choice. O... O que eu estou olhando para? Essa é a sua vida, as it ledes você a... Memorias? Isso é total bolo que você pode apenas cair 200 lb de bison meat. Wait, é que Matt? Trabalhado em tecnologia, ele não entende. Em uma ciber-world, ele não pode controlar. Matt, stay calm. Eu vou te dar. Without Miss Kensington, muito doubtful. Behold my empire. No Saints Row the Third, tinha algo parecido que, se eu não me engano, também mostrei para vocês. É um joguinho que você... Como tinha antigos jogos de PC, eram assim... Aliás, quando... Foi uma surpresa quando lançaram esse tipo de jogo, porque ninguém esperava que um jogo que você tivesse que ficar só digitando comandos, que fossem fazendo perguntas e você fosse digitando respostas, ninguém esperava que um jogo como esse fizesse sucesso. E quando saiu esse tipo de jogo, esse jogo fez muito sucesso, porque pegou um tipo de público que não tinha jogo para eles ainda. Porque tem o público que gosta mais de ação, que gosta de sair matando todo mundo, que gosta de carro, que gosta de qualquer coisa relacionada a ação. Mas tem o público que gosta desse jogo, que você tem que pensar mais... Eita, o que é isso aqui, meu Deus? Apareceu uma Dominatrix, a Beautiful Dominatrix. Emerge from the only shadow... Nossa, tem só uma sombra na ilha e a desgraçada apareceu de lá. O que você fala? Ah, eu digo... Que a Dominatrix começou a chorar, desgraçada. Mete a chicotada nela, se ela está chorando. Bom, gente. Mas era isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Eu vou terminar esse joguinho aqui, que eu não achei legal no Saints Row The Third. Também não estou achando tão legal essa parte, esse tipo de joguinho aqui. Não esqueça de curtir a nossa fanpage. Eu vou deixar o endereço aí na descrição do vídeo. Eu deixo sempre várias informações, inclusive onde você acha o jogo para comprar, etc. Eu sempre deixo várias informações aí. O que é isso aí? É o... El Toro Forte? Não, sei lá quem é esse cara aí. Se você está curtindo essa série no canal, curte o trabalho do canal, não esqueça de deixar sua avaliação no vídeo. Deixe a sua avaliação, adiciona os favoritos. Você ajuda muito o trabalho aqui do canal e você ajuda na divulgação do vídeo. É muito importante e não custa nada você clicar, dar um cliquezinho, movimentar um dedo para ajudar o trabalho do canal. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se. Vamos ver o que eu faço aqui. Tá, já coloquei para matar o cara. Aí eu coloquei bater nele, dar um soco nele. Não vou colocar, dar um soco nele de novo, né? Deve ser outra coisa. Mas aí volta. Bom, deve ser dar o soco então. Bom, gente, então vou ficando por aqui. Fiquem aí com o final dessa historinha. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Até mais. Fui! Fui! For God's sake, he can take care of himself. Você needed help getting out, and you're the Commander-In-Chief. Essa é um bom ponto. Por que não eu pensava isso antes? Oh, eu videog planned. Eu só não fico muito forte, tem que nada. Kimzi! �kkí não! Fiquei deixando um taxa muito pesoup overmutado? Bidão um pouco mais forte, cara! Ou ele deu um pouco morto, quem sabe. Oh, ele está bem. Ele provavelmente está tendo havia oümüzático 볼áne com o cavalo da Zinyak. Ele finalmente cerca de novo de mão a everything. Legenda por Sônia Ruberti